Bom dia pessoal, aqui estamos nas pirâmides de Gizé essa pirâmide de Keops é a mais antiga, em torno de 5 mil anos estamos aqui com o pessoal da caravana VPI, viaja conosco o Egito mais uma vez Joelse e Madalena são os líderes dessa caravana são pessoas honestas, são pessoas que já conhecem este lugar e trazem essa caravana numa segurança e organização então viaje conosco, você que tem o desejo de conhecer o antigo Egito Israel, a Grécia, a Turquia e vários outros locais você que tem esse desejo de conhecer esses lugares maravilhosos você possa estar procurando a caravana Viaje Conosco, VPI e...